Salve gurizada, e aí? Tranquilo? Só de boa? Gurizada, pra quem é novo aí, sou o SpartaTV E hoje nós vamos estar trazendo aí um vídeo de novidade que tá vindo aí pro nosso Free Fire Pro nosso joguinho tão amado, tão querido, tão bugado E quem é novo, já se inscreve no canal, já deixa aquele likezão também que ajuda muito o canal, beleza? E sem mais enrolação, gurizada, bora pro vídeo E então, gurizada, surgiu nos arquivos do jogo, em outros servidores, um evento chamado Lucky Draw E por isso voltaram as especulações se o Top Criminal vai voltar ou não Sempre teve, né, na verdade, a especulação, mas agora é confirmado que pelo menos o Top Criminal Verde vai voltar, beleza? Aquele Top Criminal raro, o que vinha só pegando com as estrelinhas e tal, lembra? Esse mesmo, gurizada, vai voltar, beleza? Mas se o Verde volta, é muito provável que os outros vão voltar também Gurizada, não é tipo 100% certo e tal, os que todos eles irão voltar, mas o Verde sim, beleza? O que acontece é o seguinte Quando vê essas skins pro jogo, o Top Criminal Verde veio nesse evento Lucky Draw Todo mundo deve lembrar As pessoas que são antigas no jogo, devem lembrar como que veio, o que precisava fazer, qual item precisava, enfim Já o Top Criminal azul, o roxo, o amarelo e o vermelho, eles vieram na incubadora Qual a incubadora? A incubadora, tá? Que veio muito tempo atrás também, muito tempo mesmo Então, porém, a Garena teve problemas judiciais por acusação de plágio ao jogo Payday Que é esse que tá aparecendo aqui na tela pra vocês Então vocês olhem a imagem e vocês já vão entender o porquê que sofreram problemas judiciais por acusação de plágio Beleza? Sem autorização, na verdade, né? Do uso da imagem Por isso que hoje em dia a Garena só tá trazendo skin nova com parceria Eles fazem a parceria Muitas parcerias são parcerias ruins só Mas tão trazendo só com parceria agora Por isso que vem geralmente uma vez só pro jogo e não volta mais As parcerias Não foi trazido pra público o processo Então até hoje ninguém sabe como ficou essa questão Até porque não se fala nisso, entendeu? Só veio ao caso Mas se a gente... Mano, se a Garena vai trazer o Top Criminal Verde Quer dizer que já resolveram os problemas judiciais Porque é praticamente a mesma skin Tem as máscaras também É a mesma roupa Mesma coisa, porém muda a roupa Em breve vocês podem esperar também o Top Criminal Verde Que já é confirmado Beleza? Já é confirmado que ele irá voltar E as outras cores de Top Criminal vão vir também Só que a Garena não vai desperdiçar o tempo dela colocando os 4 em uma incubadora só Por exemplo, veio na incubadora antigamente né Quem é mais velha do jogo sabe que veio as 4 skins da incubadora Assim como hoje em dia vem com masculino e feminina Masculino e feminina Masculino e feminina Veio as 4 cores juntas Certamente eu acho que vai vir em eventos Eventos roubados Como o joguinho é muito gentil, humilde, amoroso e legal pra todos Vai fazer tu gastar no mínimo uns 500 contos Chutando baixo Eles vão vir em eventos diferentes tá E com intervalo de tempo entre eles Sei lá, tipo Hoje vem, daqui a 10, 15 dias vem outro Uma semana vem outro E tipo assim, pra dar tempo sabe De todos os players ter como gastar nos eventos Como tirar tudo que tem do cofre né Porque geralmente é assim que funciona A Garena nunca dá uma chance de burra pras pessoas A Garena sempre quer trollar Então, preparem os cofres Preparem as moedas, os papéis E até o que vocês não tem guruzado Porque é difícil os eventos da Garena Então, tipo, mano A Garena, ela é uma empresa E eles buscam coisas que façam eles no carro Assim como toda empresa faz Como todo negócio faz Eles precisam lucrar de alguma forma Então, mano Certamente vão diminuir as chances Pra você estar aí gastando cada vez mais Pra conseguir essa skin Quem quer, é claro né Só que cara Uma coisa que eu acho Injusto Eu não sei Vocês gurizada Quem acha isso injusto também Deixa nos comentários aí Gurizada Pra gente tá fazendo dinheiro tá Sobre os itens antigos Sobre itens que muitas pessoas Gastaram bastante antigamente pra ter E hoje em dia Qualquer pessoa vai poder ter Eu acho injusto Pra quem é antigo no jogo E acho justo Pra quem tem um sonho de ter Mas, por exemplo Tu tem uma conta que tu gastou muita grana Sabe E tu quer parar de jogar Tua conta não vai valer nada Por quê? Porque tudo vai voltar Então Se tua conta valesse 2 mil reais Tua conta vai passar a valer 500 reais Porque tudo volta Então nada mais é valorizado É o que eu acho Sabe Minha opinião Mas agora o próximo evento Que vai vir É o da calça angelical Gurizada Mais uma vez O da calça angelical Tá vindo Todo ano vem Direto volta Vai e volta Angelical Não para de voltar Depois vai vir A calça angelical Vermelha Vai tá aparecendo aqui também Na tela aí pra vocês Tá A imagem da calça angelical Vermelha De como ela vai ser GB também Já postou um vídeo Até o FZN Também já Falou a respeito E depois vai vir O top criminal verde Beleza São eventos que vão ser Muito lucrativos Pra Garena Com certeza Principalmente Porque são do tipo De evento roubado Roubadíssimo Super mega Hyper power roubado Que as pessoas falam Que no caso São eventos Que dependem Muito da sorte de vocês Como eu já disse Aqui anteriormente Então gurizada Essas são as skins Esses são os eventos Que estão pra ver Agora no Free Fire Se vocês gostaram Deixa o like Se não gostaram Deixa o like Também não custa É de graça Eu não sou a Garena Eu sou a Sparta Trazendo novidades Pra vocês Se eu fosse a Garena Aceitaria um dislike Mas eu não sou Então Deixa o like E se inscreve No canal também Deixa aqui nos comentários Que chegou até o final Hashtag Calça Dicas para novos vídeos novas coisas pra nós trazer pra vocês eventos ou dicas de vídeo que vocês querem aí pra nós estar trabalhando nisso e trazendo pra vocês, tá bom, tá bom então, tamo junto, gurizada o vídeo de hoje fica por aqui, espero que vocês tenham gostado, desde já agradeço e tamo junto, mano, um abração Deus abençoe e fui, até o próximo vídeo me sombra, stop, shorty